Família, tem live fake sua rapaziada, quando vocês acham uma live fake minha mano, você denuncia Mano, dá uma olhadinha se o canal tem mais de 4 milhões de inscritos Pra você que tá assistindo aí ó, minha live sei lá, de manhã, de tarde, saiba que minha live só Moleque, eu tô com a espinha aqui na testa, tá parecendo uma cratera, tá nascendo um planeta aqui na minha testa Meu amigo Não dá pra ver? Claro que dá, tropinha, aí ó O bagulho tá insano, filha Ai! Hum, boiola Ah, então agora você quer correr Ave Maria, dude! Corre não, rapaz, tu não corre não, volta aqui, viu? Eita, tomou o famoso, hein? Deixa eu agradecer aqui o superchat, família, valeu pelo seu Deixa ele correr esse aberto todo, tropa Ah, velho Ó, da onde eu aceitei capa, tropa Cê tá doido! Tá vendo? Tomando aquele famoso Fã-clube? Depende, mano, tem que falar o nome do fã-clube pra falar se eu já vi ou não Tropa, não dá, família, não dá SVD na mão do pai é vapo, tropa, é vapo É uma sequência de vapo, vapo Eita! Tu tá me dando gelo porque você rapou tudo, né, miséria? Porra, né, família? Aí vai dar um hack dentro da antena, né, mano? Ah, se eu chegar aqui e não tiver ninguém Eita, Anny, coitada Tomou o famoso, hein, Anny? Ah, então tem cara guarita, então Não quer dizer que ele é guariteiro Bora ver se ele é bom na guarita, né, mano? Ah, peloto! Vamos ruxar na guarita, hein, família? 50k na live, bora pegar 60k aí E vamos pegar também 280k de like, meu parceiro Deixa o likezão aí, mano É o Alok Nova contratação da Los Grandes Contratou o Alok, tropa Relaxa Um Alendia Meu parceiro, soltei foi tudo da minha arma, mano Se tu rouba, você ia tomar o famoso, hein? Bora lá matar o cara da antena lá agora Que tava lá em cima Em cima da placa Eita! Salve, Tuani! Valeu pelo superchat, Ares Vai deitar, não? Vai deitar, não? Preciso deitar, não, família Poxi Tá atirando em quem, misera? Pelo amor de Deus Tu tá atirando no gelo? É isso mesmo? Juan Soares Vamos vender sorvete na praia Eu emperro e você grita Meu amigo Aí é uma lenda, hein? O cara ainda escreveu errado Eu emperro Não sei O cara ia lá no drop, lá É, o telador papo S, hein? Ó, o cara parou lá na casa L, lá Vamos lá, hein? Valeu pelo superchat do Lucas Moretti também, irmão É nóis, hein? Tamo junto Eita! Vamos ver se ele tá por aqui ainda, né, mano? É que eu tô com 14 gelo, mano É, tô com a mina aqui do lado, cara Tá, eu tô morrendo Rapazes! Rapazes! Vieram na crocô aqui agora, hein, família Vieram na crocô pra cima de mim aqui agora, hein, tropa Rapazes! Os cara tá agressivo, doido Eita! Acabou até os kits, tropa De tanto rir lá Falta três casão Pra pegar 280k de like Se você confia no boiá Já digita um E deixa o likezão Quando o contato é três, hein? Um Dois Três Três Bora pegar 280k aí, família É nóis Olha o carinha lá que tava silenciado ali em cima Ele é um pilantra, tropa Ele é um pilantra, olha lá Ele lá Deixa eu ver que ele vai tomar o famoso Não, o que tá na casa dela é meu amigo, tropa Relaxa Rapaz, esse gelo é dele, é? Ô, esse cara saiu da onde, doido? Que miséria, tava mirando no cara lá de trás Vamos ver Um X1 insano, hein Já tá de AN94 Já tá de MP40 X1 insano O outro cara tá de 12 nova, tropa E o outro cara joga bem, tá ligado? Que eu troquei tiro com outro cara Vamos ver quem vai ganhar essa daí, hein Já tá aí, ó O RJ Com a sua AN94 Tem MP40 na mão Já tá de olho Meu parceiro Já puxou pra direita Vai abrir mesmo? Eita Ave Maria, doido Já puxa aquele capo insano Eita Deixa o likezão pra ele Tamo junto a nós, rapaziada Ó, fizemos aí o que? 10 kills, tropa Limpamos o mapa, mano Entendeu? Ficamos em terceiro aí Mas nós limpamos o mapa Então só bora Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe Deixa aquele like E vamos começar a próxima partida aí, hein Família Aí, ó Apelou Calma aí, meu parceiro Poxa, o que é isso, cara? Oh, 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 oh Endoidou, endoidou o jogo Endoidou, endoidou, tropa Endoidou? Tá bugado isso aqui, cara O jogo endoidou, tropa Tava dando o toque sozinho Tá ligado? Ele tava tocando sozinho aqui, doido Nas configurações Meu parceiro do céu Ó, tá Tá tipo molhado do suor Tá ligado, mano? Que isso, cara? O celular de vocês também dá toque invisível, tropa? Fica tocando sozinho na tela Que o meu, vocês já viram, né? Como é que tá? Meu amigo Quase 80, canal live É o mal famoso desse cara aí, mano O cara joga bem Olha isso Pelo rápido E eu sem gelo Poxa, não morre não Rapaz Olha o tanto de tiro Cordei nele, doido Ah, bugou esse dano Não é possível, não? Que isso, cara É o que? Vida infinita, tropa Volta live Contra o dano aí Rapaz Aí, o gelo Que eu tinha usado Quando eu bugou, tropa Se eu tivesse usado Quando eu bugou Eu tinha dado Um arranjado Um gelo Um arranjado Um gelo O mané que joga bem, mano O mané que tem uma movimentação Boa até, tropa Um gelo rápido também Joga bacaninha Mas era pra ele ter sido amassado, tropa Deixa o likezão aqui, né? Fazer o que? Ave Maria Morri Ai Eita Vapo Clipa isso aí, doido É só dano vermelho, tropinha Tá maluco Clipa pra mim Manda lá no Instagram Lá, rapaziada Essa brincadeira aqui Tá saindo caro pra mim, tropa Tô gostando não, mano O que que aconteceu Eu não sei Queria saber também Oxi Não é possível não, mano Você é doido Clipa essa bala e manda pra mim lá Ave Maria Doido Clipa essa bala e manda pra mim lá no Instagram Eu não tô Ó, ó, ó Tá vendo que tá dando uns toques sozinho, mano? Eu não tô acreditando que Que a padrão é Chega nesse nível de o bagulho ficar puxando Toda hora, mano É, meu parceiro Deu ruim pra você, mano Só lamentos Rapaz 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 Calma aí Calma aí, calma aí Deixa eu ver se ele é bom mesmo Mata não, mata não Deixa eu ver se ele é bom mesmo Clipa essa bala aí, tropa Então deixa eu ver se ele é bom Tchau